Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxen Not Included na nossa base quebrando o gelo, estão finalizando aqui, fechou, beleza, aqui tá pronto, é, faltou algumas coisinhas aqui, faltou isso aqui, faltou os Critter Condon, né, mas eu não tenho, no momento eu tô sem fibra, né, por quê? Porque o meu viveiro dos Bamuthi deu ruim, e não sei se foi uma boa ideia eu ter gastado assim tudo de uma vez, então o que eu vou fazer? Eu vou plantar caniço, né, eu consegui algumas sementes de caniço, então eu vou me aproveitar disso, a temperatura do caniço é acima de 27, né, deixa eu ver aqui, caniço, ué, não veio caniço? Eu tinha certeza que tinha havido semente de caniço, mano, é de 22 a 37, de onde eu tirei 27? E aí eu teria que voltar a tosar esse bicho mardito, só que ele só vai criar pelo se tiver comida aqui pra ele, parou a plantação de plumes quest completamente, e não é por falta de, é por pressão. Tá, se eu abrir, se eu fechar aqui, criar um airlock aqui, deixa eu pegar uma daquelas naftas que eu tenho, só pra voltar a produção de plumes quest, não fico sem nada de comida sendo produzido, isso é muito perigoso. Cadê? Cadê? Onde é que tá as naftas? Aqui, ó. Vou ver pra... Cadê? Cadê? Não pode simplesmente chegar e ir jogando tudo fora. Toma muito cuidado. E aí eu vou quebrar aqui, ó, e aí vai igualar a pressão dos dois lados. Depois eu fecho de volta. E a temperatura aqui já tá boa, só é a pressão mesmo, certo? Mantenho essa porta aberta. Aí, boa. Aí, ó, espirrando pra fora o oxigênio. Aí já, já, expluma esse quest aqui e volta ao normal. Nossa, é uma quantidade boa de oxigênio aqui. Tem que tomar até cuidado, que senão vai começar a estourar os tímpanos deles de novo. Estourar essa garrafa aqui. Ó, azulzinho já aqui, ó. E aí, com isso, eu volto a produzir plumes quest pelo menos o suficiente pra trabalhar com o que eu tenho. Ele fica dando toque do agricultor nessa bagaça. Aí eu posso secar ainda aqui e aqui. E aí deixa as garrafinhas disponíveis pra usar em outro lugar. Prontinho, beleza. Já, já, estabiliza de novo essa temperatura aqui. Temperatura não. Pressão. Certo mesmo pra estabilizar toda a pressão aqui. A bombotri, ela não tem pressão, né? É. Ela trabalha super pressurizada. É interessante, né? Parando pra pensar aqui. Pode ser que no futuro isso tenha serventia. Mas vamos voltar lá. Lá vai estabilizando de volta, né? A pressão. Agora, eu preciso esfriar essa área aqui. Eu tava pensando... É... Eu acho que eu vou colocar uma bomba aqui no final e vou subir esse piso mais um. Pra escoar tudo pra uma bomba só. Só que se a gente for levar em consideração... Quanto que cada um desses bichos vai produzir... São duas árvores... Pra cada... Pra cada foca, né? Deixa eu colocar aqui um esvaziador de garrafa aqui. Pra eles irem tirando essas garrafas erradas. E levar... Despejar lá embaixo. Eu preciso de um lugar pra colocar... Já pra começar a pensar em... Em separar o meu mercúrio. Não sei, mano. Talvez aqui, ó. No meio do mapa... Pode me atrapalhar. Na verdade, é que qualquer coisa pode me atrapalhar, né? Bom, aqui o oxigênio já chegou a 4kg. Ó. Vai começar a empurrar aqui, ó. Então, tá na hora de fechar... Essa parte aqui. E fazer o airlock aqui, ó. Na hora de meter um airlock aqui. Tirar esse cabo daqui. Colocar um adaptador. Porque agora a pressão já chegou aqui embaixo. Empurrou tudo pra baixo. Aquela bomba de oxigênio que eu explodi, ó. Ela empurrou tudo que tinha lá em cima pra baixo, ó. E aqui... Um adaptador potente. E aí em cima dele a gente põe a nafta. Deixa eu pegar uma garrafinha dessas que sobrou. Pressão... Nossa senhora, ainda tá 40 e poucos quilos lá na ponta. Vai demorar um pouquinho, né? Vou ver para cá. É só esvaziar agora. E pronto. Com isso a gente trava esse dióxido de carbono do lado de cá. Tem uma quantidade boa aqui de dióxido de carbono, hein? Mas vamos tentar focar pelo menos em ativar um viveiro das... Um viveiro não, né? Os viveiros das focas. Eu vou fazer isso que eu falei, tá? Eu vou isolar aqui. Ah, eu tava fazendo a conta, né? Das focas. Elas vão... Cada uma vai consumir dois... Pera aí, vamos ver aqui. É a... Como é o nome dessa desgraça? Pigote, né? Pigote-seal. Vamos ver. Ela... Gera 40 quilos. Por ciclo. 40 quilos por ciclo. Uma bomba só da conta, tranquilo? Porque nós estamos falando aqui de 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estamos falando de 360, né? Não, é 40 quilos, Marcelo. Então você tirou 360. Não, tá certo. 360. 360. 360 quilos por viveiro, né? Por ciclo. 360. A pluma squash, ela consome 15 quilos por ciclo de etanol. Tá, mas pera aí. Eu fiz isso pra uma árvore só, né? 40 quilos. Tô maluco? É 4, 8, 12, 16. Pô, é 160 quilos por viveiro. Tô maluco. É 160 vezes 9. Ah, tá. Uma tonelada, 440, dividido por 15 quilos. Tá, 96 pluma squash. Muito bom. Muito bom. Gostei desse número. Esse número é bem legal. Tá, deixa eu fechar aqui logo, antes que aconteça algum acidente. A bomba de líquido, ela consegue puxar 6 toneladas por ciclo, né? Então uma bomba só dá conta. A conta toda que eu tava fazendo era pra saber se uma bomba só ia dar conta. Então ela dá. Eu vou subir mais um de altura isso aqui. Vou deixar até mais um espaço até aqui. E vou tirar esse chão pra eles poderem construir tudo. Depois eu faço de volta. Eita, não fez os... Agora que eu vi, não fez as... Tá, eu ponho o manual depois. Fez os bloquinhos de horta. Deixa eu aproveitar e pôr agora. É um embaixo de cada... Lâmpada de mercúrio. Eu tenho que errar, né? Se não errar... Na verdade eu queria derrubar tudo isso aqui, viu? Até que ficou um monte de tranqueira ali em cima ali também. Mas eu não queria deixar nada nessa área aqui, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Vou cancelar tudo só pra ficar mais fácil de derrubar. Vou puxar... A escada aqui, ó. Mas não precisa ser de... Plástico, né? Então vamos colocar aqui pra... Jogar aqui água salgada. Água salgada e salmoura, né? Depois eu vou ver se tem mais alguma coisa pra jogar. Mas por enquanto isso aqui dá conta. Vou puxar aqui uma escadão. E aí vou jogar isso aqui tudo pra baixo. Será que vale a pena eu ir desconstruindo... Intercalado? Porque eles constroem a escada rapidinho, né? Pronto. Acho que assim é mais fácil que eles... Apesar que eles conseguiriam conseguir a escada por baixo, né? Facilei. Ó, vamos acelerar isso aqui. É... Bom, como eu não sei ainda onde exatamente eu vou colocar... O mercúrio, eu vou puxar ele desse jeito mesmo. Vou puxar daqui, ó. Essas portas aqui eu não vou mexer mais, né? Então... Vou colocar aqui. O ideal era eu colocar um pouco mais pra cima, né? Pra não dar zica. Opa! Coloquei no lugar errado. É, pode ser aqui, ó. E é de boa. E aí aqui vai sair uma ponte. E vai subir por aqui. Minha reta. Hum, quebrei o cano aqui, ó. Nem tinha visto a parada, a produção de um lado aqui de... Ainda bem que tá... Tá tudo controlado, porque eu tenho duas, né? Quebrei o cano ali sem querer. Deixa eu ver o que eu apronto aqui. Bom, aproveitar esse cano que eu quebrei. E vou fazer... A entrada por aqui logo. Duas pontes aqui. É... Quebre isso aqui. Cancela até aqui. Pronto. Aí agora sim. E aí aqui é só... Alimentar todas as lâmpadas. Eu acho que um cano só assim, depois puxando assim... Me atrapalha depois? Deixa eu pensar. Acho que sim. Puxar diretão mesmo assim. Isso aqui sai fora. E essa bomba aqui... Falta uma ponte aqui. O ideal mesmo era filtrar, né? Vocês sabem que o ideal é filtrar, né? Beleza. Já tá ligado na energia até. O ideal era... Pelo menos um filtro. Eu acho que depois a gente vai acabar utilizando o sensor de iluminação, viu? Tenho quase certeza, tá? A gente vai acabar utilizando o sensor de iluminação. Porque ela gera 30K de iluminação. A gente pode usar uma memória disparada... E criar um... Uma esterese aqui de iluminação, né? Seria um range de iluminação. Pra quem não tá entendendo nada. Porque ela só precisa de 10K. E aí não vai ficar gastando o tempo inteiro. Acho que é uma ótima ideia, inclusive. Só que teria problemas... Por exemplo, aqui, ó. Porque eu precisaria de dois sensores de iluminação. E essas daqui não teria como pôr dois. Nem nessa e nem nessa. Ou a gente trabalha com... Deixa eu pensar. Um buffer? É verdade. Um buffer... Vamos lá. Já já eu vejo isso. Por enquanto vamos nos ater aqui. De qualquer maneira eu precisava de dois de altura, né? Pra colocar a bomba lá no final. Vou até colocar ela aqui. Aqui no final. E aí ela vai tirar... Esse etanol daqui. Por aqui. Assim. Tamo chegando em algum lugar interessante aqui, hein? Aos pouquinhos, cada... Cada episódio... Uma ideia diferente. Vai puxando, vai puxando. Agora eu posso já fechar aqui, ó. Porque aí tá tudo limpo agora. Não vai me atrapalhar. Até aqui. É a hora de eu já fazer do bloco de cima, né? Peraí. Cancela. Fazer já aqui, ó. Até aqui. Certo? Eles conseguem construir por baixo. E conseguem construir por cima também. Deixa eu só acelerar este bloco aqui do canto. Que é mais importante. Isso, garoto. Muito bom, Thiago. Quem diria, hein, mano? O Thiago acertando uma. Pronto. É só puxar aqui até o final. E agora eu copio o chão. Saio colando. E... E aqui. Eles conseguem construir. Perfeito. Dióxido de carbono. 3 quilos. E aí? Botaram algum ovo aí pra nós. Temperatura. Beleza. Subiu pra 65 graus a temperatura. Sou terrado. Tava demorando. Tinha que ser um panda, né, panda? Tá. O que é mais importante de tudo aqui agora? Seria o isolamento. O isolamento. Né, isolar a temperatura, no caso. Vamos utilizar, é claro, né? Esse macete aqui embaixo, aqui de... Esse monte de água aqui pra nós. Só que aí, como é que eu ligaria? Esse resfriamento, se eu não tenho acesso aos fios de alta tensão. Eles tecnicamente viriam daqui, ó. Se eu ligar aqui alguns transformadores, nem que seja... Deixa eu ver o que nós temos aqui. Tá, esse aqui tá ligando. Então eu não posso usar esse. Esse aqui eu posso usar. Esse aqui eu posso usar. Então eu vou usar aqui, ó. Pra gente já começar o resfriamento lá dentro, lá. Que senão demora muito. Aí eu vou ter que trazer agora lá de cima, né? Aquele néctar que eu coloquei lá em cima. Se eu destruir o armazenamento, eu trago mais fácil pra... Oi, já encheu. Caramba. Tô louco. Destruindo o armazenamento e fazendo outro. Fica disponível pra mim aqui o... Mais fácil do que levar um cano até lá. Oi, entupiu mesmo. O bagulho é bruto. E eu nem peguei todos, né? O tanto que ainda tem disponível pra lá. Eu não tenho intenção nenhuma de criar... É... Fazer... Bombom tree pra plantação, tá? Pra gerar néctar e... Eu não tenho intenção nenhuma. Pra mim só vale a pena só... Até segunda ordem. Pra criar foca. Pra plantar pluma squash. E criar bamute. E aí é comida demais, mano. É comida demais. Pluma squash. É... Bombom tree. As foca se alimentando. Gerando etanol. Alimentando a pluma squash. A pluma squash alimentando os bamutes. Sobra a pluma squash. Faz comida. E o bamute dá muita comida. Tá... Mano, é um combo... Maldito. Um combo muito forte. Ô, cacete isso aqui. Tinha que ficar em cima do... De passar aqui tudo que tem guardado. Olha o tanto. O que que tá bom já? Pronto. Aí, deixa eu armazenando aí. E aí essa garrafa aqui de néctar. De 5 toneladas. A gente já move ela lá pra baixo. Porque nós vamos usar ela aqui. Em algum lugar por aqui nós vamos utilizar ela. Deixa ela aqui por enquanto. Tá, eles vão fechar aqui. É... Pera aí. Faltou algumas coisas aqui. O cano eu já fiz. Faltou o fio. Faltou o fio. E aí depois eu posso fechar. E toda essa área aqui fica livre. Eu vou colocar o resfriador aquático aqui. Como eu tava falando, né? Eu preciso começar isso o quanto antes, tá? Eu tô focado nisso aqui, nesse episódio. Coloco o resfriador aquático aqui, mais ou menos. Poderia até colocar ali em cima, na verdade. Aqui fica mais fácil de eu construir. Só que o cano tem que passar pra lá, né? O que a gente faria aqui pra atravessar. Bom. Vambora. A gente vai se virando. Esse entra aqui. Vira aqui. A saída já sai aqui na frente da ponte. E sobe direto. Chega aqui. A gente vai colocar pontos aqui depois. Sem problema. Passa direto por aqui. Vem diretão. Até aqui por enquanto. Depois eu faço ali dentro ali o que tem que ser feito. E aí aqui é a mesma coisa. A ponte vai pra lá. A ponte vem pra cá. E esse aqui. A gente já pega já. Vou pegar os dois juntos. Porque eu acho que é melhor. Ops. Aqui. Sobe diretão. Vem até aqui por enquanto. Na verdade eles vão vir até aqui. Os dois. Aí se eu tirar esse bloquinho aqui, eles conseguem construir os dois. Certo? Canos. Radiadores. Pode ser ouro. Calor específico baixo. Condutividade ok. Aí aqui agora nós vamos precisar resfriar isso aqui tudo. Então vamos puxar. Não é uma boa ideia fazer do jeito que eu tô fazendo aqui, tá? O ideal é ele vir resfriando em uma serpentina e sair na outra ponta. Eu vou fazer assim porque eu vou contar. Vou fazer assim, ó. Porque eu vou contar com a irradiação de temperatura. Com a irradiação de temperatura. Se não der, depois a gente troca. Só precisa ir até aqui, né? No caso. É onde tá as bombom tree. Assim, ó. Só passando pelas bombom. Aqui vai uma ponte. Aqui vai pegar outra. Vai outra ponte aqui. Volta por aqui. E entra aqui, ó. Tá, eu tô contando que o meio vai ser resfriado também. Deixa eu botar as pontes aqui, senão eu esqueço. Uma aqui e uma aqui. Tá certo o lado? Não, tá errado, né? Não, tá certo. Tá errado o lado. É claro, né? Que a ponte tá invertida. Quem duvidou? É por aqui. Aí, é isso, né? Exatamente isso. Aí, agora vamos criar aqui um ambiente aqui saudável. Pra explodir essa garrafinha. E aí, precisamos de uma bomba. E aí, ela vai entrar nesse sistema aqui. Já com uma ponte também. Até aqui, dessa forma. Pode pegar esse fio aqui, não tem problema. Aí. Foca aqui pra mim, por gentileza. E tira esse bloco aqui. Foca aqui pra terminar logo. E aí, vocês vão ter que entrar aqui pra construir. E entrar aqui. Pô, se eu fizer assim é mais inteligente, né? Eu posso tirar essas escadas daqui. Aí abre aqui assim. Aqui eles alcançam... Não, preciso de dar uma escada aqui. Aqui eles alcançam. Aqui alcança. Aqui alcança. E aí, preciso mudar aqui agora. Ai, cacete. Tem que mudar aqui. Tem que dar uma espaçada. Aqui. E aqui. Vacilos, vacilos. Aí, construíram aqui. Faltou aqui, né? Bom, aqui eles conseguem construir por baixo. Então, beleza. Era só pra fechar aqui mesmo. Esses dois aqui não iam construir. Oh! Oh! Ah, tá aqui embaixo. Ué, por que caiu aqui embaixo o néctar? Ih, rapaz. Esse néctar aí deu uma bugada, hein? Ele tava aqui, ó. Ele veio parar aqui embaixo. Tá bom. Explode isso aqui. Cinco toneladas. Né? Tem espaço mais que o suficiente aqui. Aí, boa. Tá vendo? Por isso que eu fiz fundinho assim. Quanto o néctar, hein? Isso aqui já vai estar ligado já na eletricidade? Não. Conecta aqui. Beleza. Já fez as pontes. Agora vamos fazer a gambiarra aqui. Aí, boa. E agora vamos acelerar esse processo aqui inteiro. Peraí, somente construção. Aí. É isso. Terminou a parte do... Pior que não. Cada vez o dióxido de carbono conquista mais o espaço dele, né? Tô bem tentado a colocar um... Já que tem água aqui perto, um removedor de dióxido de carbono. Bem tentado. Colocaria um aqui no cantinho. Deixa eu secar aqui que ainda tá caindo coisa lá de cima. Só que ia descer pro cloro, né? E eu teria que bombear depois. Que não é um problema. Deixa eu ver se deu certo aqui a pluma squash. Ainda não. 18 quilos ainda. É, aqui já tá estourando os tímpanos dos duplicantes nessa parte aqui, ó. Aqui atrás ainda tá 37 quilos, mano. Meu Deus. Ai, tá vazando aqui em cima, mas é... Não vi esses dois bloquinhos aqui, mano. Apesar que aqui também tinha que diminuir, né? A pressão, mas... Porra. Bicanagem. Vamos ver se tá indo direto pra lá o material. Ó, o Telo tá indo direto lá pra cozinha, ó. Tá certinho. Perderam o acesso. É, vamos baixar o dióxido de carbono e aí a gente bombeia os gases errados. Porque aí não vai ter mais gás errado aqui dentro. Só esse oxido poluído, né? Que tá engolando aí. Vou colocar aqui um removedor aqui e um removedor. Vou colocar três logo. Um aqui e um aqui, ó. Esse aí já tá energizado, né? Eu tenho que energizar esses outros dois. Aqui. E aqui. O negócio falta água. É, pode puxar por aqui. Pode ser cano normal aqui. O objetivo aqui é só remover o dióxido de carbono. E eu vou jogar pro lado de cá. Aí a água não volta, ela escorre lá pra baixo, lá pra junto com os outros líquidos. E aqui. Liga aqui. Ali já tá ligado. Tá feito o airlock aqui, né? Não tô maluco, não. Não estourei a garrafa. Esqueci de estourar a garrafa. A pressão da base lá em cima. Tá ok. Mas toda hora que eles descem, eles estão estourando os tímpanos. Estão diminuindo o dióxido de carbono. Vai ajudar a espalhar mais esse oxigênio aqui que prensou aqui. E aí, como é que tá a construção aí dos canos? Ih, estão devagar. Agora eu coloquei tarefa demais pra eles. Volta quanto pro vulcão? Eita, vai fazer mais vapor. Vai dar aquela pausa sozinho. Tá bom. Só deixar eles construírem. Aí. Como eu disse, ó. Ah, vapor de novo. Bom, pelo menos tá derretendo tudo aqui, né? Tem muita água desse lado aqui ainda. Aqui o núcleo ainda tá bem gelado ainda. Menos 126. Eu vou pôr o filtro aqui. Se eles descem por aqui, tá pôr o filtro aqui. Não vou arriscar, não. Ué, quem tá fazendo bagunça? Tá preso? Não consegue voltar pra casa? Tem espaço. Ah, tem os lugares onde estão com pedida de traje. Eles não tem como voltar, né? Essas últimas estações aqui. Eu vou cancelar o pedido. Só pra esse cara tiver alguém preso lá. Aí, tava desgastado o traje dele. Tá vendo? Quando pega o traje desgastado e cai no chão, automaticamente faz uma pedida. Olha lá, de novo. Tinha duplicante preso mesmo. Beleza. Eu tô notando aqui alguma coisa errada aqui. Os meus duplicantes estão ficando parados aqui, cheios de trabalho pra fazer. Pera aí, tem alguma coisa errada. Ok, esses aqui estão voltando agora. Eles estão no horário de descanso. Falam assim que tem que começar a arrumar as rotinas, né? É, tinha uma galera que tava no horário de descanso ali. Então, acho que tá certo. Acho que tá certo. Eu tô estranhando que o ritmo de trabalho deles diminuiu muito. Tava indo bem pra caramba. De repente, parou. Aconteceu alguma coisa? Não, tá tudo certo, pô. Deixa eu ver na base aqui o que tá acontecendo. Não, tá tudo certo. Tem estação de traje, tem estação de lançamento. Estão comendo, tá tudo funcionando. Ah, falando isso, eu não troquei aqui, né? Esse aqui é ingrediente, né? Pera aí, que esse aqui é diferente. É, agora realmente ninguém pode passar, ó. Tem alguma coisa errada, ó. Construção inacessível. Tudo ok. Ah, os trajes foram entregues todos na frente. Eu preciso dos trajes aqui atrás, ó. Pera aí, deixa eu desabilitar essas estações aqui. Eles não conseguem passar pra pegar os trajes. Eu precisaria fazer mais um acesso pros trajes. Por cima. Aí, ó. Foi todo mundo uma vez agora, ó. Por isso que eles não estavam mais indo, pô. Não tinha mais traje disponível aqui atrás, ó. Tem que fazer mais traje, mas eu ainda não tenho o material. Agora vai. Agora o negócio desinvestou. Ah, não. Pera aí. Mas aí eles vão passar por aqui com o traje, ó. Pera aí. Deixa eu ligar aqui de volta. Pra eles entregarem os trajes aqui. Era exatamente por isso que eu fiz assim, ó. Passando primeiro nos trajes de trás, depois no meio e depois lá na frente, ó. Foi exatamente por esse motivo. Pera aí. Volta aqui, Zé. Volta. Volta você também. Eles vão passar aqui sem traje. Ah, não conseguiu passar ali alguns ainda. E eles entregam o traje aqui atrás agora. O que é estranho é porque eles deveriam entregar o traje aqui atrás mesmo, de qualquer forma. Eu vou soltar os trajes lá da ponta. E eles vão repondo lá atrás primeiro. Caramba aí, que doideira. Eu não sei porque que entregou todos na frente primeiro. Não fez muito sentido. Será que eles estão pegando manualmente? Ó, porque tem um monte de traje desgastado aqui pra ser arrumado, ó. E eu não tenho... Plume Squash pra alimentar os Bamut. Esses aqui não sei como não morreram ainda. Meu Deus, isso ainda tá em 17kg. Fechar aqui logo, ó. Ó, o meu viveiro tá indo pro saco, ó. Porque as plumes Squash caíam aqui primeiro pra eles se alimentarem. Ai, mano, que atras... Eita, saiu uma topeira. Cadê? Cadê? Ó, aqui, ó. Vou ver para... Tá. Deixa eu ver o que tem na impressora de bom. Putz, até bolha agora tem. Tem de tudo. Eu vou mandar esses dois autocoletores pegarem os trajes pra eles serem devolvidos pra cá, tá? Pra não precisar fazer os duplicantes fazerem isso, ó. Só fazer isso aqui, ó. A Timotrage. E a Timotrage aqui também. Ah, ele vai entregar todos. Pronto. Tira aqui. E tira aqui. Aí eles vão cair aqui no chão. Ele vai pegar e vai entregar aqui de volta. E eles vão ser entregues. Não tá entregando. Ah, tá. Olha lá, ó. Agora eles tão vindo pegar essas erruelas. Fazendo esse de baixo também. É, o problema foi que acabou o canista. É exatamente isso. A falta do canista não consertou os trajes e começou a faltar a traje na frente. Só pra atrasar, né? Tava indo tão bem o desenvolvimento da coisa. E quando eu estourei a bomba de oxigênio, eu ainda falei, né? Pode ser que dê problema nas plantas. Mas eu nem me lembrei dos bamut. Que eles são a minha única fonte atual de... Aí, beleza. Agora aqui os duplicantes conseguem já pegar a traje e sair. Bom, a parte do resfriador aquático foi. Acho que a parte daqui do néctar também já foi. É só os canos mesmo aqui pra finalizar. Que é com ouro, né? Dessa forma aqui dentro desse quadrado aqui eu vou manter o range. Eu tô esperando. Vamos já plantar já as bombom. E não posso esquecer de desabilitar a colheita delas. Aí, ó. Coisa linda. Coisa linda. O último que entrou agora tinha que ficar na agricultura, né? Quem foi mesmo? Ô, Léo. Agricultura no talo, Léo. Só vai. Com você, meu amigo. Aí, beleza. Agora as coisas voltaram a funcionar. Bom, bom, 3. Morreu? Por quê? Temperatura? Acho que é temperatura. Eu tenho atualmente um local onde eu tô produzindo gelo. Mas nós sabemos que eu vou precisar de um local só pra produção de gelo. Provavelmente será aqui, ó. Provavelmente será aqui. Por que que é interessante ser aqui? Porque eu consigo manter a temperatura do gelo. Eu preciso que a água chegue até aqui. É. Vamos trabalhar aqui com umas... Caramba, complexo, hein? A máquina de gelo, ela gasta 240 watts. Ela tem temperatura de sobreaquecimento. Ela tá deletando uma temperatura lascada, hein? E aí, pra que seja mais fácil essas entregas, provavelmente nós vamos trabalhar assim, ó. Provavelmente trabalharemos assim. Com 3 de espaço entre cada um. Opa, pode ser assim, ó. Igual eu fiz ali embaixo. E aí, 3 de espaço. 2, 3 de espaço. O certo era ainda eu subir mais um pro que eu tô pretendendo fazer. O certo era ser aqui, ó. Vou trocar a altura. 3 de espaço. Mais um. E aí, de 2 em 2 a cada 3 de espaço. É aqui, né? Dá pra pôr mais um aqui no canto ainda. E a ideia aqui é... É isso. Vai, meu filho. Vai escavando tudo aí. É tudo nosso. O fato deles não poderem passar quando não tem traje... Tá limitando, né? Deixa eu ver. É isso mesmo. Tá errado. Eles precisam de mais um acesso, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Vamos colocar aqui, ó. É... E aí eu só permito que eles passem pra cá e não voltem. É isso. Pronto. Isso aqui vai resolver o problema a longuíssimo prazo. Caramba, mano. Nem me toquei na hora. Até aqui. Até aqui. E até aqui. Eu tenho que colocar a porta aqui, que senão eles vão ignorar e vão voltar de traje, né? Eles vão pegar o traje e vão subir. Então aqui eu permito só que eles passem, mas que eles não voltem. Tanto nessa quanto nessa. Aí, pronto. Agora todos os trajes estão acessíveis. Caramba, mano. Me atrasou. Bastante isso aí. Agora... Retomamos o status quo. É... Essa água salgada depois vai sair daqui e aqui nós teremos bombas, né? A porcaria dessa... Tranqueira. Essa máquina de gelo não tem uma entrada de... De líquido direta. Ainda bem que tira o gelo direto dela, né? Dessa forma. Aí teremos saídas de líquido. Dessa forma. Pode fechar aqui. Você tá preso, Zé? Tá muito preso. Tava bom demais pra ser verdade, né? Aí, boa. Beleza. Entrou ali o... O Nectar. Já vai entrar no giro e vai começar o resfriamento. Só que por enquanto ainda seria um problema. Porque ainda não fiz os airlocks aqui de entrada. Mas tudo bem. E também não fiz a automação aqui. É esquecendo do... O mais importante. É bastante, ó. Vai sobrar só um pouquinho de Nectar aqui. Aí, ó. Certinho, ó. Eles não podem voltar por aqui, ó. Só podem entrar pra pegar traje. Caramba. Pior que tava na cara e eu não consegui me tocar. Porque, tipo, não era só não ter o traje ali disponível. Era também que eles não passam pelo ponto de checagem, né? Que é o básico. O que que temos aqui? Vidro, um drequinho. Venha, drequinho. Se eu fizesse um viveiro de dreco... Pior que se eu colocasse em algum lugar aqui... Ah, mano. Preciso do caniço. Eles não tão tosando esses dois aqui. Tá 100% já as escamas. Ah, eles não passam aqui, ó. Eles não pulam, né? Um bloquinho. Tem que ter dois blocos no mínimo. Ficaram travados aqui esse tempo todo. Essa aqui é a nossa sala de produção de neve. Eu acredito que é o suficiente. Se for um pra cada viveiro... Três, seis, nove. Dá certinho. Tá bom. Agora temos nafta já, né? Posso fazer os airlocks aqui. No caso, é um bloco aqui e um bloco aqui. É isso mesmo. Um bloco aqui, um bloco aqui. Peraí, aqui ainda não preciso. Deixa eu ver se já fizeram aqui embaixo. Já fizeram. Ah, tá. Ele tá ligando de vez em nunca aqui. Então não tem problema. Só que a temperatura aqui vai ser menos... A bombom é de menos 15 a menos 75. Tem que tomar cuidado com a nafta. Então nós vamos trabalhar mais ou menos a menos 40. Pra ficar menos 40, é 14 graus de diferença, né? Então é vinte e seis. Menos 26. Menos 30, menos 40. É isso. Quando a temperatura estiver abaixo. Na verdade é acima, né? De menos 26. Ele vai ligar. O que é que tá travando o funcionamento dele aqui? Tem um monte de coisa junto. É só isso só que tá travando. É, mas se eu não trouxer uma linha pra ele... Eu vou me complicar. Eu preciso de uma linha pra ele. Não tem jeito. Vou fazer o seguinte, então. Uma ponte aqui. Uma ponte aqui. Desconecta aqui. Desconecta aqui. Tem que começar a resfriar lá logo. E pega daqui. Caramba, esse episódio tá ficando muito grande. Não era essa a intenção. Daqui até aqui. Porta aqui. Esse cara precisa trabalhar. Tem que começar o resfriamento logo. Aí, ó. Aqui tem que fechar. Beleza? Vamos empacotar de novo esse néctar? Ou ele vai passar mais em algum lugar? Acho que ele vai passar em mais algum lugar. Eu vou mudar essa porta de altura. Só pra esse néctar ficar por aqui mesmo. Assim. E aqui também. Uma porta aqui. Depois nafta nas duas pontas. Certo? Beleza, galera. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Máquina de gelo? Tem. É. Eu preciso de mais estações de energia, tá? Na hora que eu começar a atorar esse negócio aqui vai dar ruim. E eu preciso começar a pensar logo na parte do meu vapor. Que vai produzir bastante energia também as minhas turbinas. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. A gente se vê no próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio.